Olá, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Karine. Hoje eu vou estar fazendo um bolo que eu particularmente gostei bastante, achei que ficou muito bonito. Todo no papel de arroz, tá? Ele vai ter papel de arroz em cima e nas laterais. Eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço a aplicação do papel de arroz, tá? E eu particularmente acho bem fácil e gosto, tá? E aí no caso aqui, ó, eu coloquei a pré-camada e depois joguei o chantilly em cima da pré-camada. Eu faço a pré-camada pra que aqueles falavinhos do bolo não fiquem caindo e ficando entre o chantilly, tá? O chantilly eu estabilizei ele, tá? Eu hidratei ele bastante, deixei ele bem hidratadinho e deixei ele no ponto de espatulado, tá? Bem molinho. Porque o que acontece? Quanto mais molinho, quanto melhor o ponto do chantilly, mais bonito o papel de arroz vai ficar, tá? Com mais brilho, porque eu não uso gel de brilho pra papel de arroz, tá? Eu uso somente o chantilly e o papel de arroz e fica lindo, tá? Aqui, gente, perceba que algumas horas dos vídeos parece que dá uma impressão que o bolo, ele tá meio torto, mas ele não tá, tá? Ele tá bem retinho, no finalzinho do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como que ele ficou. É por causa da posição da câmera, eu não percebi, a câmera ela tava meio envergada, então ela, ela meia deitadinha, então ela dá a impressão que o bolo ficou um pouquinho torto, mas ele não tá, tá? Pode ficar tranquilo que depois eu mostro pra vocês como ficou. Aqui eu vou dar uma alisada, mais ou menos, tampar uns buraquinhos onde ficou, tirar os bolos de ar e assim por diante, tá? Não vou deixar bem lisinho, bem lisinho, bem lisinho, porque não tem necessidade. Como vai ser colocado papel de arroz, não precisa deixar bem lisinho, né? Só vou dar uma alisada mesmo até ele ficar de um jeito que fica favorável na hora de colocar o papel de arroz, tá? Aqui eu tô fazendo as quinas, eu particularmente, eu gosto de ficar fazendo as quinas, mas não tem necessidade, não tem necessidade de deixar a quina perfeita, tá? Porque como vai papel de arroz e aí nas quinas, ao redor do bolo todinho vai ter uma decoraçãozinha de chantilly, não teria necessidade de deixar a quina perfeitinha, tá? Aqui eu tirei a luva e higienizei a mão bem direitinho, sequei ela, passei álcool, sequei novamente pra poder tá fazendo essa aplicação dos papéis de arroz, tá? Quando é papel de arroz nas laterais, no bolo inteiro, eu tiro a luva. Por que que acontece? Esse papel de arroz, ele já tinha já uns dois dias, já um dia já feito e eu não gosto de papel de arroz assim, eu prefiro papel de arroz imprimido na hora. No caso, papel de arroz fresco, né? E como esse papel de arroz já tinha alguns dias, eu fiquei meio que com medo dele acabar ressecando, ele ter algumas trencadinhas, algo assim. E com a luva dificulta bastante fazer o conserto, né? O remendo desses papéis de arroz, tá bom? Aqui eu verifiquei se ele ia ficar legal, né? Se o tamanho dele tava bom e eu percebi que tinha que tirar alguns pedacinhos. Fiz a aplicação, às vezes, pode ser, nem todas as vezes, tá? Mas alguns papéis de arroz, às vezes, ele vem dar uma engrunhada. Eu dou uma alisada o máximo que eu vi aqui, eu dei uma alisadinha, aí eu percebi que ele ficou um pouquinho torto. Eu retirei o papel de arroz, aí eu limpei a mão que acabou sujando um pouco de chantilly, e tô aqui, ó, passei novamente, tá? Não tem problema, se você viu que ficou torto, não ficou legal, tira com bastante paciência e calma, vai, tira e coloca novamente, tá bom? Mas não tira ele todo, deixa sempre uma pontinha, aquela pontinha só dá uma empurradinha. Olha, perceba que ele ficou bastante engrunhado, ó, tá vendo? Ele ficou cheio de ruguinhas em cima. Não tem problema nenhum, porque como o chantilly, ele tá num ponto bom, que é o ponto correto pra poder fazer a aplicação de papel de arroz, ele vai hidratar esse papel de arroz. Aí, agorinha, eu vou dar umas palmadinhas em cima e vai ficar perfeito, tá? O papel de arroz, eu pedi ele bem grande, eu pedi ele num tamanho maior do que o bolo e bem mais alto. Por precaução, tá? Porque o que acontece? Imprevisto sempre acontece, então sempre peça um tamanho a mais do que é necessário. Porque se acontecer algum imprevisto, algo assim, você consegue fazer alguns remendos, alguma coisa assim. Porque se caso você pediu o tamanho exato do bolo, ia acontecer algum acidente ou algo assim, aí tchau, tchau, vai ter que incomodar novamente. Olha, perceba como que eu coloquei. Aqui eu deixei uma pontinha pra cima, porque às vezes o papel de arroz, ele dá uma empurrida. Então, o que que acontece? Eu deixei e aí eu fui apertando ele, descendo ele um pouco, até ele ficar bem certinho no chão. Tem duas formas de ser cortado o papel de arroz, quando é pra que nem assim, ó, tá vendo? É desse jeito, ó. Vai pegando, vai ajeitando devagarzinho, vai cortando. Eu praticamente não gosto de fazer isso, porque às vezes a ponta da tesoura, por ele ter um altinho dele ali na ponta, ele acaba pegando um pouquinho no papel de arroz de cima. Então, eu prefiro fazer isso aí, eu dou uma cortada nele e dou outra. E é isso aí, ó, do jeito que eu tô cortando aí. Aí eu vou tirando aqui, ó. Às vezes ele, por ele tá bem durinho, ele não tá hidratado ainda. Então, às vezes, na hora de você dar uma cortadinha nele, ele vai espirrar pra cima do bolo. Tomar cuidado, tá? Porque com uns segundos o papel de arroz já começa a ficar bem hidratado. Olha, tá vendo? Ele já tá bem hidratadinho, agora eu vou começar a dar palminhas. Gente, a palminhas é bem, bem de levinho mesmo. O máximo de leveza que você tiver. Porque não é pra afundar o papel de arroz no chantilly. É pra poder dar, tipo, como se fosse um alisamento. Mas aí, esse alisamento é com as palmas da mão. E com a temperatura da mão, como ela tá quente, a mão da gente é quente, né? Ela vai ajudando o chantilly dar uma amolecida mais ainda. E ajeitando o papel de arroz. Aqui eu vou tá recortando novamente, né? Eu tô colocando na outra lateral. E o bolo já começou a ganhar forma. Olha, olha, cada movimento do bolo parece que ele tá, dá a impressão que tá torto. Mas, gente, ele não tá torto, tá? Ele tá retinho. Depois, no final do vídeo, vocês vão ver que realmente ele não tá torto. É pra cada posição mesmo que ficou a câmera. Aqui eu medi pra ver como que ficou. Tirei, cortei e coloquei novamente o papel de arroz. Olha, fui do palmadinha, você tá vendo? Dou uma passada de uma leve. Vou e volto. Aqui eu vou cortar a outra parte do papel de arroz, pra tá fazendo a aplicação. Nesse bolo, eu usei três folhas de papel de arroz, tá? Eu comprei duas pras laterais e uma pra cima, tá? E sobrou, de recorte, assim, que eu fiz, assim, sobrou uns quatro dedos, uns quatro, cinco dedos somente de retalho. Então, sobra muito pouco, então, não tem necessidade de você pedir realmente a quantidade certeira. Sempre peça mais. Aqui eu decidi dobrar ele. O que que acontece? Como o chantilly já tá bem hidratado, ele consegue dar uma fixada melhor no outro chantilly, tá? Então, no caso, eu dobrei, que eu vi que ele tinha necessidade de cortar. E como o chantilly de cima já tá bem, já, já tá pronto, é, pra não correr o risco do chantilly, do chantilly, não, meu Deus do céu. Pra não correr o risco do papel de arroz, cai em cima do papel de arroz já pronto de cima. Que aí em diante, não pode mexer muito nele, não, senão ele acaba rasgando. O papel de arroz, depois de hidratado, ele fica, ele fica bem frágilzinho. Então, qualquer coisinha, ele rasga, ele fura, então, daí em diante, não tem mais solução. Aí, você tem que tirar e colocar outro papel de arroz. Então, todo cuidado nesse momento é pouco, tá? Fiz a aplicação do último papel de arroz. Agora, eu vou dar uma danalizada ali. Nesse momento, eu não mostrei pra vocês porque como já era o último papel de arroz, não teria necessidade, né? Vocês estão vendo essas pontinhas que ficou um pouco erguida? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que faz pra poder deixar essas quininhas, né? Do papel de arroz bem bonitinho, tá? Não é difícil, é facinho. Olha, aqui eu tirei esse papel de arroz do dia pronto, tá vendo? Ele já tá bem hidratado, então, ele tá bem molinho. Coloquei em cima do outro papel de arroz. O que acontece? Como ele já tava bem ressecadinho, ele já não é ressecado. Como ele tava bem durinho ainda, não tava bem hidratado, Só pra ele ficar em cima do outro, porque como eu dobrei ele um pouquinho e ele passou um pouco, ó. Olha aí como ficou. Ficou uma coisa bem bonita. Fica em peso repetitivo aos olhos, né? Se você colocou um arroz em cima ou não, então... É assim que eu faço. Aqui, ó, eu vou tirar esses pedacinhos que ficam por perigo. Aqui, ó, essas pontinhas. Pra tirar essas pontinhas, ajudar uma ajeitadinha, eu pego um pouco de chantilly na ponta do brilho, ó, e vou passando, tá vendo? Ele vai se deitando. Com o próprio chantilly, tá, gente? Olha aí, ó. Bem pouquinho, ó, na pontinha, e vou passando. Não tem problema ficar um pouquinho branco, porque o papel de arroz vai sobrar aquilo ali, e vai sumir, tá? Então, não se preocupe quanto isso. Olha, aí a esquina fica toda bonitinha, toda feitinha, não fica nem o papel de arroz rebitado. Fica bem retinho. Olha aí, ó. Ficou. Sem marca nenhuma do chiquinho chantilly ali. Agora, limpa a bandeja, né? Aí, comigo, comendo, eu vou fazer andinhas. Olha, eu não gostei dessa andinha. Ela ficou muito molinha. Aí, eu tava vendo a distância, como que ela tava, se eu ia conseguir tirar ou não. Pensei, repensei, falei, não, vou tirar. Peguei a espátula e fui tirando bem devagarzinho. Gente, o máximo de delicadeza nesse momento, porque se pegar no papel de arroz, Jesus amarei. Então, delicadeza. Aí, ficou um pouquinho ali, mas ainda tem para o manual. Aí, eu tô passando aqui de novo. Com o bacon, eu vou fazendo ondinhas, né? Esse azul é um azul anis, tá? É um azul muito bonito, ele ficou bem próximo à cor da nova de 100 reais, né? Vou fazer metade azul, tanto em cima como embaixo, usando o bacon anis, tá? Fazendo ondinha. Essa cor é um amarelo com uma gotinha de vermelho. Eu não gostei muito dessa cor. Mas, se foi como foi pedido da cliente, né? A gente tem que obedecer. O cliente pede, a gente faz, né? Com o mesmo bico, o bico 1M, Fui fazendo ondinhas, tá? E foi rodando o rodapé do bolo inteiro. De detalhes de bico, é somente esse mesmo, tá? Agora, em cima do bolo, eu vou colocar umas caixinhas de bolo de dinheiro, tá? Olha, uma de 50 e outra de 100. Gente, é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo e fica com Deus. E até a próxima? E aí Tchau.